Olá, eu sou Melissa Lorange e por muito tempo eu menti o meu nome de boy para todos os meus fãs. Bom, a internet é uma ferramenta maravilhosa que nos traz várias coisas fantásticas e vários problemas. E eu tenho percebido que um dos problemas que, principalmente essa geração que cresceu com muito acesso à internet, que está chegando aos 20 agora, tem dificuldade de entender os limites e as fronteiras entre o público e o privado. Isso traz vários desencadeamentos e não só, sei lá, as pessoas se exporem debaixo da internet ou mandarem muitas ludes. Isso é uma questão que eu não vou dizer que é boa ou ruim. É como as coisas são, né? Eu, como uma boa balzá, que ama a pessoa que já está ficando o quê? Um pouco passada para trás das gerações. Não tem que ficar questionando como funciona ou deixa de funcionar as formas que as pessoas lidam umas com as outras por aqui. Tudo bem, vai aí de cada um. Mas temos sim alguns problemas, coisas que talvez a gente pudesse dar uma analisada para dar uma reduzida. Por exemplo, quando a gente fala de cultura do cancelamento, que tem no vídeo da semana passada, a gente também fala de uma questão de expor demais coisas que acontecem no ambiente privado. Porque numa conversa eu e você, a gente às vezes vai pensar dos limites. Eu vou te ofender, eu vou chamar sua mãe disso, de uma coisa ou da outra, você vai dizer que meu pai, isso é aquilo. Mas estamos aqui eu e você, sabe? Um ofende o outro. Estamos nesse momento. Não estou dizendo, sei lá, eu chamar alguém de preto safado, de piranha vagabunda ou de traveco. Não, isso aí é crime mesmo. Não estou falando de questões de criminalidade. Falando de ofensas, de comportamentos agressivos, de não ser uma pessoa pública. É você no privado, se estressando com alguém. E aí alguém pega isso e publiciza, deixa público. Fala para todo mundo como é você num momento privado e de raiva. O que acontece é que a partir daí começa um monte de treta das pessoas tomando lado para cá, lado para lá, porque uma coisa que é privada, sua briga com fulano e fulana, se tornou algo de todo mundo. E aí era de se imaginar que as pessoas tivessem um pouco mais de consciência na hora de usar o WhatsApp ou o Messenger. Ah não, isso aqui é uma coisa privada, mas que a qualquer momento pode se tornar pública. Não, as pessoas continuam agindo como se isso não acontecesse o tempo inteiro. O que faz com que eu conclua cá com os meus botões e vocês podem discordar, que a gente já naturalizou que vai ter print mesmo, que as coisas não são mais privadas. Elas podem sempre ser públicas. E isto eu acho que é um problema. Porque esse comportamento de não entender quando uma coisa é só para você e para o seu círculo interno de sociedade e quanta coisa é para todo mundo ver, desenvolve outras questões. E uma dessas questões que acho que está nos afetando bastante é quando a gente fala de coisas públicas, de saúde pública, de educação pública. A sua história privada acaba que vira o quê? O grande exemplo para o público. Não, porque eu, isso, porque eu, aquilo que eu conheço, o Joãozinho, Mariazinha, Pedroca, que fez tal coisa. Sim, isso é uma questão privada sua ou de alguém que você conhece. Isto não é o problema público. Então, assim, já tem uma dificuldade de a gente entender o que é uma ação privada individual e o que é a coisa pública de todo mundo que afeta todas as pessoas. Imagina, então, como tem sido difícil explicar para as pessoas que elas saírem sem máscara no meio de uma pandemia é uma questão de saúde pública. Que essa ação dela, individual, afeta publicamente muitas pessoas. E aí você me pergunta, mas Melissa, ô Melissa, não é você que sempre fica dizendo que as ações individuais não afetam o grande coletivo? Por exemplo, tem um vídeo seu que você virou para mim e me disse que não adianta eu ficar economizando água aqui sozinha se eu abro um negócio desperdiço um monte. Quer dizer que agora a senhora vem me dizer que as atitudes individuais afetam o público. Exatamente isso que você está se questionando, porque são coisas completamente diferentes e eu explico por quê. Uma coisa é a gente comparar atitudes individuais, né, contra o conglomerado das instituições. As pessoas dizerem, não, porque eu vou mudar o sistema por dentro. Não é nada. Ou a pessoa dizer, ai, mas eu estou fazendo a minha parte. Que bom para você, mas que me afeta tudo. Nesse caso, a gente está falando que o pequeno ato individual não afeta o suficiente para a gente mexer no público. Claro que ele tem as suas questões, as suas importâncias. Se você economiza água no banho, que bom, que legal, bacana, é legal. Mas isso não é o suficiente, porque, né, esse individual não dá conta da coisa pública toda. Do problema da água, por exemplo, que é, ou deveria ser, enquanto ninguém privatizar, pública. Quando a gente pega uma atitude individual, que às vezes é um ato privado. Ah, eu não quero usar máscara quando eu vou sair para caminhar, fazer exercício. Tipo, minha mãe. Minha mãe faz isso. Ela sai para caminhar. Porque, ah, ela disse que não pode caminhar de máscara. Ela faz uma atitude, o quê? Do privado dela, que não incomoda ela. Mas ela se preocupa que, talvez, ela seja um vetor para outras pessoas. E, além disso, se ela não tivesse plano de saúde, né, que não é o caso. Se ela fosse usar o sistema público de saúde, essa irresponsabilidade dela afetaria uma questão de todo mundo. Porque ela seria mais uma pessoa disputando uma vaga no leito porque não se cuidou. Porque, nesse caso, a gente está falando de uma questão muito complicada. Que é quando os recursos públicos estão escassos. E aí, toda a ação individual tem um efeito dominó. E eu estou me lembrando disso porque, recentemente, eu fui de novo num post sobre fazer Barry Beck. Para quem não sabe, Barry Beck é transar sem camisinha. E eu tenho um vídeo que eu falei sobre PrEP há um tempo atrás. Que eu falei que a PrEP é trágica porque as pessoas acham que porque elas usam PrEP elas não precisam usar camisinha. E aí, eu disse todas as outras doenças. E, nesse vídeo, eu recordo que eu falei que existem outras formas de prevenção, além da camisinha, que é estar sempre se testando. Que não ia fazer slut-shaming em quem decide fazer Barry Beck. Eu mudei de opinião completamente. Se você faz Barry Beck, você é um puta de um irresponsável. Ponto final. Porque, olhando a pandemia, eu consigo perceber que não dá para confiar na noção das pessoas de que o que elas estão fazendo afetam todo mundo. Então, como é que eu vou acreditar que o queridinho aí, padrãozinho, que come todo mundo sem camisinha, está se testando de tantos e tantos tempos e vai entrar em contato com todo mundo porque é TREP. Não confio, mas fica difícil confiar nas pessoas porque o que? Não consegue nem botar a máscara na cara e imagina uma borracha no pinto. E é toda uma dificuldade porque a gente fica falando sobre isso para uma comunidade que, há 30 anos atrás, era extremamente estigmatizado por causa do contágio de HIV. Parece que ninguém te deu história. E aí a pessoa fica lá no ar, no meu prazer privado, porque eu não consigo fazer o sexo sem camisinha, porque para mim não é a mesma coisa. Então aprende a transar, né? O seu problema aí no caso é que você não está sabendo transar exatamente. Porque você tem essa barreira que foi feita para você se proteger e ela não te dá tesão. Uma coisa que me dá muito tesão, meu pinto não tem corrimento de push. Nossa, se não tem tesão tão grande. Quando eu estou transando, eu falo, caraca, quase não tem possibilidade de ter uma vírgula no meu pau. Olha que coisa linda. Se você não fica excitado com isso, tem um problema sério aí. Mas aí nesse post do meu amigo, eu falei, eu estou aqui de novo explicando para as pessoas que uma questão de saúde pública é responsabilidade de todo mundo, porque é público. Público é de todos, não é de ninguém. Então outra dificuldade que as pessoas têm de entender é que privado é meu e público não é de ninguém. Não é assim. Privado é meu e público é de todo mundo. E a gente tem que entender isso na hora de fazer cobranças sobre saúde e educação pública, sobre segurança pública, porque é para todo mundo. E se é para todo mundo, as minhas ações individuais fazem parte do todo. Não só as instituições. As instituições são outra questão que a gente tem que combater. Mas eu estou falando aqui da responsabilidade que todo mundo tem que ter em relação à coisa pública. Que é, talvez, voltando ao início do vídeo, estejamos com uma certa dificuldade, porque está todo mundo acostumado a que tudo seja o tempo inteiro público. Em que o tempo todo você está produzindo, falando, se comunicando com todo mundo. E aí fica meio difícil de entender aonde entra a questão do privado para a questão do público. E que esse público, ele não te pertence apenas, ele pertence a todo mundo. Então se você jogou o print de alguma conversa, da foto de alguém, de um nude, no público, ele não é mais seu. Você não tem mais controle sobre ele, porque todo mundo, a partir de então, tem coautoria e posse disso que você produziu. Bom, era só isso que eu queria dizer. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Caso não tenha feito, tudo bem. Bota um comentário aqui embaixo. Vamos conversar. Fala, Melissa, acho que eu não entendi muito bem a relação entre uma coisa e outra. Porque você falou meio rápido. Não, a gente discute. Compartilhe esse vídeo com as pessoas. Se inscreva nesse canal. Bota lá o sinetinho para saber quando é que sai vídeo. Tá bom? Eu vou sair por ali. E lembre-se, transe com camisinha ou o seu pinto vai ter corrimento virruga. Tá? Tchau. Agora, quando a gente pega adjudes... Adjudes. Arirudes. 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 Quando a gente pega arirude individual, E bota para o colherinho, Dá uma aposta. Entendeu? Aí fica uma coisa muito complicada de explicar. Tá entendendo?